Olá! Vamos agora a mais uma aula de eletrônica básica. Vamos fazer um fechamento aqui com um exemplo exercício das leis de Kirchhoff. Ou seja, além de um exemplo, é um exercício qual você pode repetir. Vamos em frente. Então, temos aqui um exemplo simples onde nós temos a presença de três geradores, o que dificulta aquele processo que você já tinha visto na aula anterior, sobre a redução de um circuito até chegar na fonte e o resistor equivalente. Então, devido à presença de mais de um gerador no circuito, às vezes torna-se necessário, às vezes não. Na verdade, o método da redução aqui é impossível. Então, na verdade, nós teríamos que apelar para qualquer um dos outros métodos de análise de circuito. Eu quero que você saiba que para as leis de Kirchhoff existem alguns outros métodos. Aqui, em particular, nós vamos usar o tradicional para facilitar o nosso trabalho. O que eu vejo aqui? Três malhas, uma externa, você pode ver ela aqui, ó. Esta é a malha externa, ou nós temos uma malha aqui e uma malha aqui. Lembrando que malha é qualquer circuito fechado. Primeiro passo. Eu não sei efetivamente a posição das correntes elétricas. Existe uma dica, mas ela não ajuda muito. Por exemplo, você tem aqui uma fonte de 10 volts. Provavelmente, provavelmente, mas não realmente, ela seja a dominante. Se eu colocasse a corrente neste sentido, como eu coloquei, ajuda bastante. Mas não se esqueça que colocar as correntes sem querer cometer algum erro com elas, não é tão importante no final, porque aquilo que der negativo, significa apenas que o valor está correto, e que, na verdade, você errou o sentido da corrente elétrica. Então, isto aqui é aleatório, como eu ensinei para vocês. Você escolhe a posição que você quiser. Há uma restrição que eu falo. Como você tem um nó aqui, certifique-se de que pelo menos uma corrente entra e pelo menos uma sai. Se todas entrarem ou se todas saírem, é o atestado de que você está colocando corrente errada, porque um nó não pode ser nem um sorvedouro de correntes e nem um emissor de correntes. O que entra é o que sai. Posto isso, nós vamos agora colocar as quedas de tensão pertencentes ao circuito, lembrando que as fontes, sempre a queda de tensão é do menor para o maior no diagrama do símbolo da fonte. Então, aqui nós estamos colocando as fontes em primeiro lugar. Está ok? Aqui estão, olha, do menor para o maior, do menor para o maior, do menor para o maior. Não estranhe essa numeração, é que eu escolhi primeiro as quedas de tensão destes resistores. Então, este aqui é o V1, V2, eu tinha me esquecido deste, então ele acabou ficando fora da sequência, porém, gostaria de lembrar também que nem isto é considerado. Então, postas as correntes supostas, colocadas as quedas de tensão de acordo com a lei de Ohm. Corrente vem para cá, queda de tensão no sentido contrário. Agora, eu posso escolher como navegarei pelas malhas. Particularmente, eu escolhi desta vez esta situação e quero fazer algo diferente. Então, está aqui o circuito. Eu vou escolher agora diferente. Normalmente, eu costumo navegar no sentido horário. Desta vez, estou fazendo no anti-horário de propósito, para mostrar para aquele que estiver vendo que isso não é significativo. Porém, tem uma dica de novo. Lembrando, quando eu decido que a navegação será anti-horário, as próximas malhas envolvidas também devem ser colocadas aqui, a fim de evitar dificuldade com números negativos. Vamos em frente. Olhando esta primeira malha, estou olhando aqui por causa do V1, todo mundo que for contrário ao meu deslocamento na malha... Então, veja, quando eu digo que vou me deslocar no sentido anti-horário, eu vou passear pelas malhas neste sentido que você pode ver aqui. Todas as quedas de tensão que forem contrárias ao meu movimento serão negativas. Então, quando eu passo por aqui, eu estou vindo para cá, enquanto que o V1 está indo para lá. Daí o menos. Eu desço aqui, o V3 é favorável, o V5 é contrário, pode ver que ele está negativo. E aqui nós temos o V6, que é positivo, que está no mesmo sentido. Na segunda malha, o que nós temos é isto aqui. Posso começar em qualquer lugar, tudo bem? Eu vou começar aqui em cima. Então, eu venho por aqui e dá mais V2, menos V6, mais V5, menos V4, igual a zero. Duas equações. E ainda tenho o nó. Tanto faz, porque os dois nós vão produzir a mesma equação, porque as correntes envolvidas serão as mesmas. O que eu observo? I2 entra no nó. I1 está saindo do nó. I3 está saindo do nó. Então, eu posso escrever a equação correspondente, dizendo que o que entra, que é I2, é igual a soma do que sai, que é I1 mais I3. Agora, com a equação e o sistema montado, as resoluções variam de profissional para profissional. Eu gosto de fazer de um modo simples. Não uso determinante, não uso matrizes. Eu resolvo ela usando as regras de equações lineares. aqui está o nosso circuito e aqui está a nossa equação. Bom, a primeira coisa que eu pretendo fazer é fazer o seguinte, é aplicar a lei de Ohm para as quedas de tensão, de modo que, no final, eu terei tudo no formato de corrente. Observe só. Está vendo esse 12 aqui? Quem que é V1? V1 é a queda de tensão no resistor de 12 Ohm e a corrente envolvida nele é I1. Então, 12 vezes I1, pela lei de Ohm, é V1. E o V3? Vamos procurar o V3 aqui. 10 volts. Excelente. Então, está aqui ele. Depois, nós vamos ver o V5. O V5 está aqui no 9 Ohm. Então, é 9 vezes a corrente que passa nele, que é I2. E V6, se você olhar aqui, o V6 é 7. Depois, nós temos a segunda equação. Estou querendo lembrar que foi daqui que eu tirei. Certo? É o V1. Na segunda equação, o que você pode observar é a mesma coisa. Quem é V2? V2 é 15 vezes I3. Quem é V6? V6, você tem aqui, 7 volts. Você tem V5. V5 está aqui no resistor de 9 Ohm. Portanto, 9 vezes I2. E V4 está aqui, 4 volts. E, finalmente, nós chegamos à terceira equação. Eu vou passar o I1 e o I3 para o lado de cá, de modo que eu fico com as três equações, onde tenho as minhas variáveis, I1, I2, I3. E, do lado de lá, eu tenho números. Mas eu ainda tenho números aqui. Está vendo? Na primeira equação, eu tenho 10 e 7. Na segunda equação, eu tenho menos 7 e menos 4. Aqui, a única equação que tem três correntes. Vamos prosseguir, então. Bom, então, eu somei o 10 e o 7, dando 17. E é uma técnica que eu ensino pros meus alunos. Eu tenho o I1 aqui e tenho o I2, mas eu não tenho o I3. Significa que ele deve ter o parâmetro zero. Isso é muito importante. Sendo que o meu coeficiente, o parâmetro zero aqui da frente, ele não existe, na verdade. Mas, agora, eu tenho o I1, I2 e I3. Eu enxergo. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu não tenho o I1. Então, vou começar colocando 0 e 1 nessa equação. O I2, que estava aqui, eu jogo aqui para frente, na posição do outro. E, finalmente, 15, I3. E, menos 4 com menos 7 é menos 11. E a terceira equação se mantém constante. Bom, aqui estão as nossas equações. Só que, agora, eu peguei o mais 17 daqui, joguei para cá com menos 17. O menos 11 daqui foi passado para o lado de lá. Ficou o 11. E, aqui, nós temos estas posições. Eu gostaria de lembrar o seguinte. Pela técnica que eu venho ensinando, eu quero tornar a situação não mais simples, mas, pelo menos, mais lúdica, mais divertida. Onde o estudante consegue entender o que está sendo feito. Isto facilita horrores o aprendizado. Eu sei que todos os elementos da coluna, da primeira coluna, é I1. Todos são I2 na segunda. E todos são I3 na terceira. Eu deveria ficar copiando todas essas linhas. Isso cansa muito. Então, o que a gente faz? A gente anota que a primeira coluna é I1, aqui é I2, e aqui é I3. I3. Ok? Muito bom. Então, aí, o que é que eu faço? Eu vou pegar apenas os números. Por exemplo, menos 12, menos 9, zero, e menos 17. Na de baixo, vai ser zero, nove e quinze. Ok? E aqui vai ser menos 1, 1 e menos 1. Pronto. Quer dizer, claro que ele continua multiplicando por I, mas aqui eu enxergo apenas o lado numérico do projeto, que agora eu posso aplicar algumas ideias. Algumas ideias. Pessoal, você tem a liberdade total de fazer o que quiser. Eu já ensinei que existem duas regras básicas. Você pode somar linha com linha, ou seja, menos 12 mais zero, menos 9 mais 9, zero mais 15, menos 17 mais 11, e substituir no lugar de alguma delas. Você não pode eliminar uma linha. Você pode somar esta mais esta, e colocar no lugar desta, ou colocar no lugar desta. Não pode somar menos 12 com esta, e colocar aqui, e o menos 9 com 9, e colocar aqui. Não. Você pode somar os elementos de uma linha com os elementos de outra, e colocar no lugar de uma única linha. Isso inclui, inclusive, as constantes. Ok? Então, eu decidi, chutei. Eu vou pegar esta terceira coluna, e vou multiplicar ela por menos 12. E vamos ver o que vai dar. Olha aí como é que fica, que legal. 12 menos 12, 12. Observe, multipliquei. Essa é a segunda lei que você pode utilizar. multiplicar qualquer valor por uma constante. Então, por exemplo, eu multipliquei esta linha por menos 12. Então, menos 12 vezes 1 é 12. Menos 12 vezes 1 é menos 12. Menos 12 vezes menos 1 é 12. E menos 12 vezes 0 é 0. Bom, por que eu escolhi o 12? Porque agora, se eu somar esta linha com esta linha, está vendo aqui, esta linha e esta linha, eu vou eliminar este cara. Então, minha sugestão, some a terceira linha com a primeira e substitua na primeira. Então, vamos ver como é que fica. 12 mais menos 12 é 0. Menos 12 mais menos 12 vai dar menos 21. 12 mais 0 é 12. 0 mais menos 17 é menos 17. É isto que eu fiz. Ok, senhores? Muito bom. As outras duas linhas, eu não vou mexer em nada. Eu as mantenho. Era isto que eu queria. Tudo bem? Agora, estou dando um ressalto aqui no menos 21, porque ele é meu próximo alvo. Eu já zirei o primeiro elemento. Inclusive, agora eu tenho, inclusive, um elemento com 0 aqui. Então, isso é muito importante para mim, porque se eu somar esta linha e esta linha, eu não vou alterar o 0 daqui. Olha que interessante. Tudo bem, senhores? Muito bom. Então, agora é o seguinte. Conforme foi ensinado, está marcado aqui daquele jeito. O que eu vou fazer? Bom, entenda isso. Meu processo é, preciso eliminar este menos 21 daqui. E quero usar a segunda linha. Eu tenho 9 aqui. E queria que fosse 21. Então, olha o macete que eu ensinei. O 9 eu tenho. Eu queria que fosse menos 21. Aliás, aqui eu tenho 9 e queria que ele fosse 21 para eu, somando com este, eu eliminasse ele. Este é o grande pulo do gato. Então, veja só. Eu tenho 9, queria que ele fosse 21. Então, se eu divido este cara por 9, eu posso cancelar. Então, repetindo, eu tenho 9, tá ok? Eu quero que ele vire 21, então, eu vou multiplicar esta linha inteira por 21 por 9. Porque assim, quando você faz o devido cancelamento, os 9 desaparecem, ele vira 21. Então, qual é o valor que eu tenho que multiplicar nesta linha para fazer o 9 virar 21? Eu tenho que multiplicá-la por 2.33333 ou por 21 nonos. Tranquilo. Vamos em frente, então. Vou multiplicar a segunda linha por 2.33333. Então, vamos lá. Quando eu multiplico a segunda linha por 2.33333, ela fica deste modo. Tudo bem, senhores? Multiplica este por 2.333, o 9 por 2.333, e assim por diante. Muito bom. Agora, o próximo passo, no meu ponto de vista, é somar a primeira mais a segunda e substituir na primeira. Então, vamos lá. Zero mais zero é zero. 21 mais menos 21 é zero. 35 mais 12 é 47. E 25.6667 mais menos 17 dá 8.666667. Então, acabei de fazer isso e coloquei no lugar desta. Bom, veja a importância desse raciocínio. Não se preocupe quando você tiver dificuldade nos primeiros testes que você faz, porque é comum ter dificuldade e cometer erros. Mas lembre-se, há um lucro que você tem guardado na manga. Olhe como o exercício acabou. nós sabemos as colunas, nós já sabemos das colunas, né, que isto aqui, na verdade, é 0 e 1, isto aqui é 0 e 2, isto aqui é 47 e 3. Então, eu posso lembrar, né, que 47 e 3 é igual a 8.6667. Vou passar o 47 dividido para o lado de lá e calculo a corrente 3. Agora, tente observar desta forma. Nós temos esta equação e aqui eu tenho i1, i2 e i3. Bom, só que eu sei o valor de i3 agora. Está aqui, acabei de calcular. Então, o que eu faço? Vou pegar 21 e 2, mais 35 e 3 igual a 25.666667. Agora, o i3 eu vou substituir aqui. É este valor. Fazendo-se as dividas contas, 35 vezes ponto 18440 dá 6.45390. Agora, eu passo para lá, ele vai ser subtraído. Continuando aqui, olha lá. Passei ele para lá, ele vai ser subtraído. Agora, eu já sei isso aqui. Quanto dá é 19, 21, 277. Passo 21 dividindo para lá e chego no i2. Então, veja bem, você já tem o i2 e já tem o i3. Mas, eu quero que você se recorde que, de acordo com a teoria de sistemas de equações lineares, o modelo original que nós tínhamos era i2 igual i1 mais i3. Isso nunca muda. A proporção das equações lineares se mantém constante. Isto faz com que, eu tenho que lembrar que o i2 é igual a i1 mais i3, mas eu tenho o i2 e tenho o i3. Então, eu lembro que i1 é só você passar o i3 para o lado de cá. Vai ficar i1 igual a i2 mais i3. Portanto, o i1 é 0.91489 menos 0.18440. E isto aqui dá este valor. Agora, eu preciso me certificar de que estes valores conferem. Para isto, eu usei um sistema simulador chamado Circuit Maker que é público, é antigo, mas extremamente funcional. Então, meu simulador me produziu a seguinte realidade. Eu montei isto aqui no simulador. Então, coloquei a bateria, coloquei outra bateria, outra bateria, os resistores, o resistor 9 aqui, ok? e coloquei multímetros aqui para medir as correntes das malhas. Vamos mostrar a comparação entre o cálculo e o que obtive no simulador, para a gente ver quanto eu me aproximei do valor correto. então, a corrente 1 pelo cálculo é 0.73049. Quanto que mostrou no mostrador? 0.73050 A. Ele está aqui embaixo, só que ele está em miliampere. Muito bom! Olha só que aproximação! Vamos ver o I2. O I2 calculado é 0.91489. E o medido, que ele está aqui em cima, 0.9149. E, finalmente, o I3, que é 0.8440. E o medidor e o calculado batem em valor idêntico. Conclusão! Era exatamente isto que nós estávamos procurando. Os valores calculados batem com os valores do simulador. Consequentemente, estavam corretos. muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê! Visite o meu site em www.vargasp.com para maiores informações. Inscreva-se! Inscreva-se!